Olá minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Para quem está seguindo a gente aqui, o vídeo de hoje é sobre as pulseiras evangélicas, as pulseiras bíblicas Hoje estaremos demonstrando aqui as encomendas que surgiram nessa quarentena Hoje estaremos apresentando aqui essa pulseira desafiel, pulseira marrom com a letra branca A pulseira ficou realmente linda A letra todas legíveis, como vocês podem ver Deus é fiel A próxima pulseira é essa aqui Jesus é sal Fazemos a encomenda Pulseira laranja com a letra marrom Para quem não sabe as pulseiras são todas confeccionadas à mão Deus é fiel Jesus salva A próxima pulseira será com um capítulo e um versículo bíblico Eclesiastes Eclesiastes Se alguém saber O que está escrito lá na bíblia Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 13 Comenta aí embaixo nos comentários Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 13 Para quem está gostando Para quem está gostando aí do nosso conteúdo A gente está mostrando aí as pulseiras artesanal Por ser as pulseiras confeccionadas à mão A pulseira que a gente está mostrando aqui é Jesus Capítulo 1 Versículo 9 Quem souber o que está escrito lá na bíblia Deixa aqui nos comentários Sim galerinha Não poderia Poderia esquecer Quem puder estar se inscrevendo em nosso canal Deixando um like Isso nos motiva a fazer mais vídeos E o próximo vídeo será Ensinando passo a passo de como fazer essas pulseiras Para quem quer ganhar dinheiro em um extra Esse é o melhor artesanato Aqui ao lado temos essas pulseiras Que iremos mostrar no próximo vídeo O passo a passo de como fazer esse coração de um vermelho E é isso aí galera O vídeo de hoje eu fui mostrando as pulseiras com nome bíblico Os capítulos e o versículo bíblico Quem souber o que está escrito lá na bíblia Essas duas pulseiras deixe aí nos comentários Certo? Deixa um like aí quem gostou do vídeo E em breve estaremos gravando mais vídeos Um grande abraço a todos